Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, hoje trago-vos os novos earphones da PAMU, os PAMUFIT, Semi-In-Ear, INC Earbuds, ok? Se quiser o nome completo é um bocado esticadinho, isso significa que são os fones sem fio, com cancelamento ativo de ruído, e um design ergonómico que promete uma ótima qualidade de som e conforto. Será que vale a pena? Vamos então descobrir. Estes novos fones da PAMUFIT têm como marketing principal aqui na caixa o facto de terem cancelamento ativo de ruído, e terem dois microfones para fazer esse cancelamento ativo de ruído, terem uma low latency, terem então o cancelamento ativo de ruído, Bluetooth 5.3 e ser confortáveis e também seguros nas orelhas. A versão que chegou aqui ao canal é a versão branca, que eu gosto bastante, e a caixa traz basicamente as instruções e o cabo USB-C para carregarem. Como podem ver, a principal característica destes novos earphones da PAMU é o seu design, como é óbvio. Estes são os fones de ouvido sem fio que se encaixam na orelha com um gancho elástico que supostamente se adapta aos vários tipos de formatos de orelhas de cada pessoa. Têm um design chamado semi-in-ear, o que significa que não entram totalmente no canal auditivo, mas ficam bem fixos e estáveis. Para além disso, pesam apenas 5.5 gramas cada um e por isso são extremamente leves e não incomodam nada. Estes earphones vêm ainda com uma caixa de carregamento que é super fina, ok pessoal? Posso comparar o tamanho com os meus que uso da Sony e também com os Ear Nothing One, mas mesmo com este tamanho, a caixa tem uma bateria com 400 mAh, o que permite carregar os fones a 3 de 3 vezes, que em teoria dá um total de 15 horas de autonomia. Relativamente aos fones em si, cada um deles dura cerca de 4 horas, ok? Isto com o cancelamento de ruído ativo e 5 horas, se não tiver o cancelamento de ruído ativo, ok? Não gasta assim tanto como em outros fones. Voltando ao facto de ter o Bluetooth 5.3, é uma das novas tecnologias, ok? Garanta uma conexão bastante estável, rápida, com o telemóvel ou com outro dispositivo, podem ter multidispositivos. O Bluetooth 5.3 também bastante mais económico no que diz respeito à bateria, ok? Não consome tanto como as versões mais antigas do Bluetooth. E se se lembram da caixa, tem ainda o modo de baixa latência. Isto reduz o atraso entre o som e a imagem. Supostamente estes é de apenas 70 milissegundos. Assim, em teoria, pelo menos, conseguem até jogar jogos assim mais competitivos usando estes earphones. Mas uma das coisas que mais impressionou os novos fones da Pamu é o cancelamento ativo de ruído, ok pessoal? Isto tem uma nova tecnologia que usa os dois microfones de cada um dos fones para capturar os sons e depois reduzir até cerca de 20 decibéis. O que é bastante bom para estes fones e para o preço destes fones, ok? Especialmente para o preço destes fones, que já vamos falar mais tarde no vídeo. Eu testejo em vários ambientes, aqui em casa, na rua, a caminhar e claro, não são perfeitos. Mas notam uma diferença bastante drástica e é isso que uma pessoa quer. No geral, na qualidade do som, o som é bastante bom, ok? Tem um bass mais ou menos. Como isto é semi-in-ear. Não bom ter aquele bass que muitos dos outros tipos de fones, como os meus Ear Nothing, têm. Mas ao mesmo tempo não são open-bank como os meus da Sony que uso bastante. Por isso, para mim, estão perfeitos. Para pessoas que estão mais habituadas dos outros tipos de fones, pode ser uma experiência um bocado nova. Mas mesmo assim, nada de especial. Os graves são fortes e consistentes, enquanto os médios são claros e nítidos. Gostei bastante de como as produzem a música nos vários estilos musicais, desde pop, rock, etc. Claro, estes fones também pretendem fazer chamadas telefónicas e usar os assistentes. Têm ainda os microfones que permitem usar a AI ou o cancelamento de ruído também nas vozes, ok? Fazem com que as chamadas fiquem com as vozes mais claras e mais naturais, reduzindo o ruído do que estão à vossa bolta. E, antes de terminar, só para os interessados, a nível de controlos, fazem tipo touch no earphone, no direito e no esquerdo. Cada um tem a sua função, por exemplo. Tocarem só uma vez na esquerda ou na direita, tipo play e pause, claro. Se fizerem hold, cerca de um segundo, passam para a track se carregarem no direito. Se carregarem no esquerdo, passam para a track anterior. No entanto, se estiverem a receber uma chamada, se ficarem lá com o dedo, dá certo para atender ou rejeitar a chamada, depende do que quiserem. Se fizerem double click, fazem turn on ou turn off do assistente, ok? Do voice assistant. E se fizerem o triple click, é para ativarem ou desativarem o cancelamento de ativo de ruído. Se fizerem quadruple click, ou seja, carregarem 4 vezes, é então o modo de baixa latência ou game mode, ok? E pronto, pessoal. De uma maneira geral, são os fones ouvidos sem fios, com cancelamento de ativo de ruído, que me surpreenderam bastante pela positiva, ok? Especialmente, quando formos, então, falar do preço, que é cerca de 50€. Opa, eu sei que já conseguem comandar, ou não pire muitas cenas de AliExpress, ainda mais baratos, mas com este design único, ok? É um design que ainda não vi em muitos lados. A caixa é elegante. São levezinhos. São metade do preço dos Nothing Gear Phone. E, na minha opinião, não ficam nada atrás. São confortáveis. Têm um bom som, a conexão é estável. Têm uma boa autonomia, têm ainda um modo de jogo. E, opa, é um preço muito competitivo para os fones deste nível. Os outros fones que vos trouxe ao canal da Pamu também eram 5 estrelas, ok? Mas já eram 3 vezes o preço. Este é um terço do preço e não me parece que há nada atrás. Por isso, já. Diga-me o que é que acham dos fones, assim pela aparência. Vão ser agora neste dia que eu lancei o vídeo, dia 20 de Maio. Nos próximos 3 dias, penso que está em promoção de 30%. E depois, eles têm uma cena de publicidade, que é, se vocês comprarem, claro, postarem com os hashtags deles. Só deixo-vos nos comentários. Eles oferecem-vos um vale-desconto para uma próxima compra, ok? Obviamente, para isso, precisam comprar 2 produtos. Mas imaginem querem comprar 2 para oferecer. Ou um para vocês, um para oferecer. Ou até comprava primeiro, por exemplo, uns. Depois, postava a foto e depois aproveitava o outro. Aproveitava o cupão, pronto. Queria agradecer também a PamuMate por me mandar os fones para fazer a experiência. Claro, de qualquer maneira. As minhas opiniões são honestas, ok? Aposto que eles nem percebem português. Por isso, não se preocupem-se. Se eles fazem uma bosta, são uma bosta. Mas, por isso, que são mesmo 5 estrelas. Porque são muito com este design novo. Eu gosto bastante. Há pessoas que não gostam, ok? Porque a minha namorada ficou um bocado a olhar para isto e não gostou nada desta nova forma dos fones. Para mim, encaixam bem e não saem das orelhas. Apesar deste aspecto, são extremamente larzinhos. Por isso, já. Qualquer coisa digam nos comentários e fui!